E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, acabou de chegar as capas aí de moto com o logo Honda, BMW, Yamaha, Harley Davidson Tem também da Suzuki e outras marcas aí Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês dar uma olhadinha, tá? O material dela você pode colocar aí com escape quente Pode colocar... acabou de chegar da rua, pode colocar Ela vai do P ao Extra GG Então ela cobre uma scooter Tem o tamanho pra scooter, é claro, cada moto tem um tamanho específico Cobre também aí uma Big Trail com baú, sem baú As Harley aí, todas as Bob Tanto as maiores, Goldwin também, da Honda, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo WhatsApp Que é 011-9806-7042 Ou pode vir direto na nossa loja Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar Que a gente tem todas as capas aqui E tem consultor também na loja pra te indicar qual a capa certa pra sua moto aí, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar aí no WhatsApp Ou nas perguntas do YouTube que a gente responde Galera, segue a gente aí no YouTube Deixa um like no vídeo aí E abraço, tchau, tchau!